É uma invasão étnica. Kafta, kimono, túnica, estampas inspiradas em diferentes culturas, as peças que vieram da Arábia, Japão, Marrocos, deixam o visual charmoso, diferente. Muitas vezes transformam um look inteiro. O que elas têm em comum é que são peças soltas, leves, fluídas. O Kaftan, por exemplo, surgiu na Turquia há séculos. Era usado por homens e mulheres nobres, mas foi no Marrocos que ele ganhou versões mais ousadas. Ficou mais longo e esvoaçante. Aqui no Brasil, os Kaftans são mais curtos e foram adaptados ao gosto das brasileiras. Ganharam, por exemplo, a versão de um ombro só. Esse de um ombro só foi muito aceito pela mulher brasileira, porque ele é mais sensual, ele modela um pouco mais o corpo. E muitas clientes chegavam e falavam, Mas eu não gosto de tanto tecido. Já a túnica é a principal peça do vestuário árabe. Costuma ser usada por homens em cores mais claras e mulheres nos tons mais escuros, principalmente preto. Mas as túnicas também são largas e leves. Aqui, claro, elas também foram adaptadas. O diferencial está nos bordados e nas cores que elas ganham. Olha essa combinação. A túnica você pode tanto trabalhar como sair para qualquer ocasião. Basta o cliente gostar do estilo da roupa. Tanto a túnica, como o kimono, como o Kafta, a cliente precisa gostar. Ele dá para qualquer tipo de corpo. O kimono veio do Japão. Aliás, a palavra em japonês significa coisa de vestir. Todo mundo conhece aqueles modelos bem tradicionais. Mas aqui, ele ganhou novas e modernas versões. Curtos, médios, longos, com bordados para conter o frio e até mesmo como um vestido. Hoje, com a correria da mulher que trabalha fora e que quer estar em todos os lugares, quer sair também, ela pode levar esse kimono no carro, essa peça, e trabalhar com uma roupa menos casual e jogar o kimono estampado, que vai dar outro charme para a roupa, para o look dela, que ela pode sair para um happy hour, para uma festa, dependendo do tecido que ela usar. Pode ser um tecido liso, estampado, um lurex. Ele pode ter tassel, pompons. E já que o bacana da moda é reinventar, é ousar, eu fiz questão de vestir uma dessas peças para mostrar para vocês que sim, ela cabe em qualquer lugar. Estou com uma saia lápis mais clássica e coloquei um kimono bem estampado, que mudou totalmente a proposta. Ele poderia ser usado, por exemplo, em cima de uma calça jeans, com uma regatinha, em cima de um vestidinho. E olha o bacana, que aquilo que a gente estava mostrando agora são esses detalhes que a gente foi trazendo aqui para trazer um pouquinho da nossa cultura brasileira, né? A gente tem aqui um kimono fresquinho, que para a nossa moda sempre cai bem, para o nosso clima de Goiânia. Tem esses pomponzinhos, você vai lá, joga um cintinho, amarra a cintura, também poderia ser usado soltão e faz uma proposta bem diferente. Gostaram? Uma coisa é fato. Quem escolhe usar uma peça como essa vai estar confortável e estilosa. E é preciso estar pronta para receber olhares, passar despercebida, nem pensar. E aí E aí